É lançamento do RD Quando toca ela se cita Tá embrasada pra caralho Mulher desce a piriquita Rebola a piriquita Desce a piriquita Rebola a piriquita Você dança pra caralho Aê DJ Big Bang Moleque bravo hein Rebola a piriquita Desce a piriquita Rebola a piriquita Desce a piriquita Você dança pra caralho No baile tu é artista Você dança pra caralho Quando toca ela se cita Quando toca ela se cita É só te ve 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 Rebola a piriquita Desce, desce a piriquita Rebola piri quita Desce, desce a piriquita Você dança pra caralho No baile tu é artista Você dança pra caralho Quando toca ela se sinta Quando toca ela se sinta É nova duvo que voou Tica, 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 tica Tica, 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 tica Tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-tica-t Quando toca ela se cita, tá embrasada pra caralho Mulher desce a piriquita Rebola a piriquita Desce a piriquita Rebola a piriquita Você dança pra caralho Aê DJ Big Boy! Moleque bravo, hein? Rebola a piriquita Desce a piriquita Rebola a piriquita Desce a piriquita Você dança pra caralho No baile tu é artista Você dança pra caralho Quando toca ela se cita, tá Bebebebebebebeb Rebola a piriquita Desce a piriquita Rebola a piriquita Desce a piriquita Você dança pra caralho No baile tu é artista Você dança pra caralho Quando toca ela se cita Quando toca ela se cita É, 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 é Nova do Vuk! Ticatu 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 Novinha vem A nova do Vukivu Ticatu 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 Novinha vem A nova do Vukivu Novinha vem A nova do Vukivu